Chegou a hora do quadro Prato Feito. Vamos mostrar como é possível aproveitar carnes de corte mais em conta, acender a churrasqueira e fazer sucesso no fim de semana. Você sabe quem vai te ensinar? Aí, é um churrasqueiro dos artistas. Enche a terra. O ti. O preço da carne tá lá nas alturas, né? Mas quem disse que a gente precisa ficar sem aquele churrasquinho do fim de semana? Eu vim conversar com o Che, que vai ensinar a gente a fazer aquele churrasco saboroso, ó, gastando pouco, viu? Não é isso mesmo, Che? Gastando pouquinho. É um churrasco bom e barato, né? Bom e barato, literalmente. Bom e barato. Não é porque a carne tá pra hora da morte, né? Que a gente precisa ficar sem o churrasquinho. Poder fazer um churrasquinho no final de semana, no sábadozinho, domingo, né? Isso é bom, hein? É a cultura do brasileiro, na verdade, né? Che, vamos lá. O que você tem aqui de sugestões pra gente que vai fazer o nosso churrasco sair mais barato? Aqui, na verdade, a gente tem, traduzindo, uma salada de fruta de carne. Eita! Vamos fazer, né? Então, aqui nós temos o quê? Uma costelinha suína. Opa! Muito bom de preço, bonitinha. Olha aí, ó. Uma costelinha dessa, sabe quanto cristal? Quanto? Isso aqui é R$18,00 o quilo. Isso aqui tudo? Essa costelinha aqui, R$18,00 o quilo. Eita! Essa carne aqui bonita? Essa aqui já é de boi, isso aqui já é de gado. Isso aqui já é um colchão duro, bem marmorizado. A colchão duro não é carne de segunda? É. Aquela carne que muita gente não quer? Mas eu vou fazer pra você aqui e você vai aprender aí na sua casa e eu quero ver quem diz que é carne de segunda. Come tranquilamente. macia, uma carne boa, sabe quanto quilo? R$22,90. Tá vendo? A gente ainda aprende a fazer a carne, ainda aprende o preço, viu, dono de casa? Que mais? Aqui nós temos um bombonzinho da alcatra. Bombonzinho da alcatra? Que chama aranha, né? Que chama aranhazinha, que é a parte embaixo da alcatra, que é muito macia também. Olha aqui, ó. Olha só, esse aqui, ó. A carnezinha que você bota assim mesmo, bota o salzinho grosso em cima, bota no fogo e tá sensacional, vai ser muito macia. Tá, anota essa aí, dona. É, aranha. O nome dela é aranha. Eu chegar no açougue e eu falar assim, eu quero uma aranha. Aranha, em qualquer lugar tá lá escrito na etiqueta, aranha. Ótimo. A aranha da alcatra. Essa eu não sabia, não. É, é uma carne. E aqui, minha amiga Cristal, nós temos a famosa, o quê? Costela. Costela. Só que eu vou dar uma dica pra você que tá assistindo. Todo mundo compra aquela costela que nem essa aqui, comprida, né, assim, ó. Uhum. O que que você vai pedir pro açougueiro fazer pra ficar até mais macia e pra você fazer na sua grelha? Você vai pedir o corte de tira. Olha aqui, ó. Então não precisa muitas horas de fogo pra ficar macia, não precisa botar papel alumínio nem nada. Só assar como se fosse um pedaço do óleo. Olha aqui que macia, linda. Aí coloca um tempero, um molho caseiro e vai se bora, vai fazer o churrasco. E aqui a gente tem um frango. Um franguinho que não pode faltar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não come um franguinho. Aí, aqui tem duas dicas aqui, minha amiga. Nós temos aqui um franguinho com bacon, que é a coisa mais fácil de fazer. Olha que coisa linda aqui. Gente, o frango com bacon, eu posso comprar ele pronto quanto eu posso fazer em casa. Se eu quiser fazer... Aqui tá o bacon fatiadinho já. Pode comprar feito, já tem aquelas caixinhas prontas, né? E o frango, você pega o peito de frango e corta um pedacinho aqui. Peito de frango não é caro não, né? Não é caro também não. Você pode comprar até com osso e depois em casa você dá aquele... Dá aquela desossadinha básica. Aí você vem aqui, amiga, você vem aqui, botou o peito de frango aqui, dobrou. Pega o palitinho. Dá aquela espetadinha marota. Dá aquela espetadinha marota. Pronto. Fez o franguinho com bacon. Fez o franguinho com bacon. E esse aqui? E esse aqui é a famosa? Coxinha da asa. Coxinha da asa. É, que eu sei que é coxinha da asa. Tá sabendo. Olha, coxinha da asa, temperadinha, bonitinha, salzinho, faz um tempero caseiro, aquela da vovó, da tia, da mãe. Era isso que eu ia te perguntar. Comprei a carne, eu comprei às vezes lá sem o tempero. Porque a gente pode ter essa facilidade de comprar ela já temperada, mas não achei temperada, vou temperar em casa. Aí você fala assim, nossa, mas pra fazer churrasco tem que ter um tempero especial? Tem que ter complicação no tempero da carne pra churrasco? Simples, tradicional e... Pro frango? Simples e moderno. Pro frango é aquele temperinho que eu uso em casa normal? É só mandar no grupo do WhatsApp, mãe, vó, tia, é um temperinho aquele caseiro. Pronto, acabou. Tempero. E a carne? Eu preciso pôr tempero na carne? A carne, eu sugiro que não precisa ser... Apesar que o sal grosso já é um tempero, né? Sim. Só que o tempero que eu digo assim, shoyu... Isso. O tempero mesmo, aquele alho batido ali. Isso, esse aí não precisa. No churrasco da carne não precisa. Nem na costelinha. A costelinha de suína, só um limãozinho, um sal mesmo, tá? Bem servido. Agora a gente vai fazer essas carnes na churrasqueira. Porque aí eu também não vou gastar o gás, porque meu gás tá... O preço do gás tá lá em cima. Incrível que pareça. Até foi legal você falar isso, que a carne aumentou mesmo de preço. Mas o carvão, ele deu uma baixada ainda. Ai, mãe, é boa saber disso. Ontem eu tava no mercado... Posso contar uma coisa? Pode. Lá em casa é aquela churrasqueirinha elétrica. Ah, churrasqueirinha elétrica. Aí, mas que... Mas facilita também. Facilita e dá pra fazer um bom churrasqueirinho. Não gasta o gás. Não gasta o gás. A costela você pode fazer inteira. Chegar, só largar na brasinha assim. Ou se quiser, se a churrasqueira foi pequena, A gente faz assim, ó. Assim. Aqui tem osso, ó. Aqui, ó. Me ensina a fatiar que eu vou fazer lá em casa. Pronto. No meio dos ossinhos. Beleza. E bota assim pra sal. Joga o salzinho aí agora. Joga o salzinho aí agora. Depois dá um espremedinho no limãozinho, um barbedinho. Aí pode servir, entendeu? Mas não precisa encher de temperada, não. Só o salzinho mesmo, só pra dar aquele sabor. Entendi. Agora eu tô interessada nessa aqui, que é esse colchão duro. Esse colchão duro aqui, você vai comprar a peça inteira, como você tá vendo aqui, a parte do colchão duro mesmo. Só que, minha amiga, a própria pra lá vai falar. Colchão duro. Então tem um macetezinho pra ficar no colchão mais vacio. Ah! Entendeu? Em vez de você chegar aqui, amiga, e fazer um cortezinho fininho, nós vamos fazer o quê? Um cortezinho mais grosso. Ó. Você vai cortar o colchão duro aqui, ó. Esse aqui, tá vendo que ele tá branquinho? Sim. Não é só a carne aqui nessa aqui, ó. Aham. Por quê? O que nós temos aqui? Uma carne mais magra. E aqui tem a gordurinha. E o colchão duro mais gordurinha. Onde é que tá agora? Não é aquela gordura da capa. Tem a capa aqui, ó. A gordura. Mas tem a gordura intermeada. Joga o sal grosso, aí faz no outro aqui, continua, né? Você vem, joga o sal grosso aqui, ó. Tem um salzinho aqui. Pode ser assim mesmo. Só o sal. Só o sal grosso. Pode ser bem assim, ó. Ó. Aí você vem com a mãozinha aqui, dá uma ajeitada. Olha aqui, ó. Pronto. E bota na churrasqueira. Assim vai na churrasqueira. Vou botar aqui essa aqui na churrasqueira, aqui, ó. Eita fumacinha. Essa é a hora que os amigos piram. Aqui já tem uma costelinha assando, tá quase pronta. Que seria essa costelinha aqui, né? Que seria essa costelinha em tiras. Em tiras. Em tiras. Essa você usou o tempero normal? Não. Essa aqui, o que que aconteceu? Eu peguei e fiz uma receita da minha tia, entendeu? Vou dar uma dica bem aqui, ó. Um pouquinho de sal, tá bom? Anota aí. É. Bate um dentinho de alho. Um dentinho de alho. Pega um pouquinho de mostarda, certo? E um pouquinho de shoyu. Bota num copinho. Dá aquela misturadinha. E lembreca. E fica assim, ó. Prontinho. Não precisa muito, ó. É só uma pincelada mesmo, ó. Tchê, o franguinho com bacon, ele vai pra churrasqueira assim mesmo? Até eu esqueci de colocar. Já vou até colocar aqui, ó. Bota o franguinho com bacon aí. Vai o franguinho com bacon aqui, ó. Olha aqui. Olha que bonito que fica, ó. Bem apresentado, baratinho e gostoso. Vocês vão ver, ó. Assim mesmo, ó. Agora, a coxinha da asa. A coxinha da asa, tem muita gente que coloca na grelha ela assim mesmo. Pode, não tem problema. Não tem problema. E pra minha churrasqueirinha lá que não tem espeto, não tem nada, vai direto. Sem problema. Só que o que que ela é? Ela fica mais ruimzinha, tu tá virando ela. Como esse corinho aqui não pode queimar, porque se queimar, se escurecer, ele vai dar um gosto mais amargo na carne. Eu tenho essa sugestão. Ó. Põe a coxinha da asa no espeto. Botou no espeto, aí pode botar até esse bina grelha. Não tem problema. Aqui, ó. Colocou no espeto, vem aqui, ó. Só que aí facilita você tá virando. Só que daí você deixa um pouquinho, quando ela tiver assada, só chega aqui e vira tudo junto. Essa aranha aqui também, eu quero que você explica pra gente. Você joga o sal e põe direto ali. Mesma coisa do colchão duro. Pega ela inteirinha, como ela tá aqui, leva pra grelha, dê uma lambrecada de sal. Depois, quando você vê que a parte de baixo tiver assada, você vira e vem com o salzinho de novo. Só que tem um porém que agora, vocês sabem que eu tenho a missão difícil de experimentar. Sim. Então eu quero saber se o colchão duro realmente fica bom como churrasco. Eu quero saber se essa aranha aí é realmente boa pra churrasco. Só vou esperar dar uma tostadinha ali e já conto pra vocês. E pode ser sincero, tem que ser verdadeiro, viu? Tchê, tá pronto? Prontinha. Olha. Esse é o colchão duro. Esse é o colchão duro, a costelinha, a aranha, o frango, a costelinha de porco. Pronto. Eu vou tirar minha máscara, Tchê, porque assim, não inventaram máscara que dá pra gente comer de máscara, né? Ainda não. Mas vamos fazer o seguinte. Já é uma ideia aí, viu? Eu quero começar pelo colchão duro. Tá. Pra eu saber se realmente... Beleza. Vamos cortar ela aqui, ó. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer pra ficar mais bonito. Eu vou dar um corte no meio. No meio. Aí nós vamos abrir aqui. Ô, Tchê, você já fez carne pra muito famoso, né? Já, graças a Deus. Olha só. Olha que coisa linda, ó. Olha aqui, meu amigo, ó. Olha aí. Ai, tiramos umas tirinhas assim, fininhas. Sidney, tá dando água na boca aí, Sidney? Aí. E olha aqui, nós vamos ver se ela tá suculenta também. Ó, que ela tem que tá o quê? Suculenta, ó. Aí, ó. É aquele negócio. Carne, normalmente pega com a mão. Quando você faz carne pra famosa, assim, eles tem frescurite. Na mão, no palito, não tem. O tradicional mesmo é assim, ó. Quer ver? Pode pegar. Aí, ó. Esse é o colchão duro. Aí. Muito saboroso, né? Ele é saboroso. Ele tem um gosto saboroso. Olha aí. Não tem nada de duro aqui. É, é. Pera aí, eu preciso de outro, Tchê. Mas pra quê? Pra saber, simplesmente. Pra saber. Essa, desculpa aí, farrapada aí. Essa eu já sei. Ó, colchão duro, aprovadíssimo. Olha aí. Porque não tem nada de duro. E olha que bonito que ela fica, o corte aí, ó. Olha aí. Olha o corte que bonito, ó. Tchê, não precisa tá sangrando também, não, né? Não, aqui tá sangrando. Não precisa ser o boi berrado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Todas as mulheres gostam, o homem gosta. Claro, tem um que precisa. Tem uns que gostam que quando partem, o boi berra lá no pasto, né? Isso, aham. Eu quero a aranha agora. Aranha? Vamos na aranha. Aranha. Olha aqui, por que é o nome dela? Literalmente uma aranha, né? Ela fica toda, ela dá uma... Só que olha a maciez. Essa aqui você vai gostar mais ainda, ó. Hummm. 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 Provado? Que silêncio, hein? Hummm. Hummm. Vai querer mais um pedacinho pra ver se é boa? Hummm. Tá aqui, ó. Já tá coitadinho pra você aqui, minha amiga. Tchê, vou te falar uma coisa. Não perde nada. Não perde. Não perde nada. Não perde nada. É macia, saborosa. Entendeu? Não é aquele chiclé, aquela coisa mais dura. É uma carne mais saborosa. Mastiga e já engole, não tem aquela coisa de calma. Tranquilamente. Tranquilamente. Costelinha. Essa é costela de gado. Essa é de gado. Essa aqui é de gado. Ó. Hummm. Que coisa mais linda, ó. Hummm. Que cheiro. Agora, meu amigo Cristal, fique à vontade. Eu tô com inveja de você agora aqui, só sentindo esse cheiro. E aí? Costelinha do jeito também, né? Ó. Vou falar como que ela fica melhor. Como? Nós esquecemos da mandioca. Ixi, o vinagretezinho, a farofinha. Hummm. E aquele feijãozinho tropeiro. Hummm. Aí fica do jeito, né? Hummm. Então... Agora assim, eu tô no sacrifício, gente. Junto pra vocês, que assim, é pra eu poder passar pra vocês aí de casa. Olha a estelinha de porco. Olha a conversa. Porque a estelinha de porco, a gente tem o costume de faz ali no forno assadinha. É. Você fez na churrasqueira. A costelinha de porco. Aqui, ó. Como eu tinha cortado ela aqui, tem mais um segredo. Na costelinha. Na costelinha. Vamos pegar uma aqui. Essa aqui. Essa aqui. Pronto. Essa aí. Pega o limãozinho. Limãozinho. E ó. Bem... Agora me deu água na boca. Agora só limou. Olha aí que delícia. Gostoso demais, né? Barato. Gente, o churrasco do fim de semana tá garantido. Pra encerrar... Não precisa pra laca pra fazer churrasco. Eu tô muito assim, num trabalho muito difícil. O franguinho. O franguinho. Vamos naquele com bacon? Uhum. Olha aqui, ó. Esse com bacon aqui, ó. Uma camada de... Eu vou cortar de novo pra você. Vai assim mesmo? Vai assim mesmo, mãe. Tchê. Oi. Pessoal de casa, tá aqui a prova. E eu garanto e atesto que dá pra fazer um churrasquinho no fim de semana. Agora, dá pra você tomar aquela cervejinha gelada, fazer ele um churrasquinho com poucas pessoas, nada de aglomerar, mas com a carne garantida, seu final de semana garantido, gastando pouco, gente. Pouco. Tchê. É bem prático. É bem prático. Dá aquela pesquisada, vai no mercado, vai no açougue. Vai mais barato. Dá uma pesquisada. Isso, tem que fazer. E claro, faça com carinho, né? Com amor. Com dedicação, com cuidado. Poucos temperos. O segredo do churrasco, eu acho um pouquinho mais de sal, grosso mesmo, branco. Só pra gente encerrar aqui. Ih, demorou. 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 Não sei, não vi, não fui. Eu não sabia que eu ia perguntar de alguém famoso. Tá bom. Vou ficar na minha, vou deixar. Não vou te colocar em mais lençóis. Não, meu Deus. Mas me fala aqui, quem que é o famoso, que mais gosta de comer carne? Que é aquele que você faz churrasco e devora tudo. Rapaz, se eu te contar que é uma lista difícil, viu? Sério? Alguns nomes. Carnívoros. Os caras são carnívoros. Ó, Felipe Araújo é carnívoro. Gosta de... E ele faz um tempero muito bom também. Ah, ele faz tempero? Ele faz uns carneiros lá, que é fenômeno. O Gustavo Lima gosta bem assadinho, mas é carnívoro também. Nayara Azevedo. Nayara! Nayara e Maraísa, então, adoram churrasco. Elas são... gostam do churrasco mesmo, viu? Então, beleza. Eu também gosto. Léo Magalhães é churrasqueiro também. Ah, é? Ele gosta de equipamento todo, Léo Magalhães. Eu não sou aí essa celebridade não, mas também adoro churrasco. Adorei o churrasquinho do Tchê, adorei as dicas, Tchê. Pode ter certeza que eu vou fazer lá na minha churrasqueirinha de... Quando você falou que comeu churrasco com uma cervejinha, eu lembrei de uma pessoa aqui do Goiás que gosta de churrasco. Quem? Não é uma maneira com cerveja, não. Eu vou falar a palavra e o Tchê vai saber quem é. Ele gosta com cachaça. Leonardo! Ei, Leonardo! Falou em cachaça, o povo já lembra dele. Tchê, obrigada pelas dicas. Eu que agradeço. E agora aquele negócio, né? Não vou desperdiçar, vou aqui terminar. Espero que vocês aí em casa pegaram algumas dicas de fazer um churrasco, como tacar a carne, essa crise no Brasil, esse vírus que, se Deus quiser, vai passar. Mas você pode comer um churrasco legal na sua casa, bom, barato, gostoso. E confraternizar com a sua própria família em casa, sem problema nenhum. É isso aí. E eu vou comer churrasco com Tchê. Deus abençoe a todos. Sejam juntos! O Zé Carlos, o senhor gosta de mal passada ou bem passada? Ou ao ponto? Ao ponto, eu gosto mal passada. No sangue. É ruim falar isso, né? O povo adora, tem muita gente que gosta.